Excelência para... Zerali dá um minuto para ele. Eu quero que ele reponha meu minuto. Queria que vocês, brasileiros do Brasil inteiro, na Avenida Paulista, que estão em casa, pudessem cantar aquela musiquinha que começou todo o processo. Aquela assim, ó. Dilma vai embora que o Brasil não quer você E leve o Lula junto e os vagabundos do PT Dilma vai embora que o Brasil não quer você E leve o Lula junto e os vagabundos do PT Dilma vai embora que o Brasil não quer você E leve o Lula junto e os vagabundos do PT Dilma vai embora que o Brasil não quer você E leve o Lula junto e os vagabundos do PT Bora Dilma! Ok, eu peço Bora Dilma! Mais uma vez Ok, mais uma vez eu quero alertar Eu dei o minuto exato que eu cortei antes dos 25 segundos Eu quero pedir que o orador na tribuna não tenha